Esse é um assunto difícil para o Brasil hoje, no Dia Internacional da Água. Até o mais leigo no assunto sabe que 50% do Brasil não tem saneamento básico. Estamos acostumados a conviver com a água suja, mesmo com todo o excesso de recursos hídricos que a gente tem. Até mesmo nos grandes centros. Veja os rios da nossa cidade, por exemplo, em São Paulo, que passam até por áreas nobres, isso é uma vergonha, um esgoto puro. Eu, por exemplo, faço a reativação desses espaços com minhas obras plásticas, como os caiaques no Rio Pinheiros ou as pets no Rio Tietê, que é justamente para chamar a atenção da população para esse problema. Eu acredito que no Brasil esse tipo de obra de saneamento básico não é muito interessante porque ela não aparece para a população. E essa mesma população é muito passiva, ela não cobra seus direitos. Então, a gente acaba enfrentando uma situação como essa, onde 50% do nosso país não tem uma rede de esgotos, um saneamento básico. Eu acho que a sociedade, nós como um todo, deveríamos cobrar mais do governo. Obrigado. 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 Obrigado.